Vamos ao Rodada NBA, apresentado pela Budweiser. Eu sou o Marcelo Gomes, deixe o seu like, inscreva-se no canal, 10 jogos nesta segunda-feira. Joel Embiid e os Sixers receberam os Rockets. A noite foi toda dele, Embiid, na defesa e no ataque. O pivô do Filadélfia marcou 31 pontos, com 15 rebotes e 10 assistências. Além do triplo-duplo, há aproveitamento acima dos 50%. E lances como esse. Carison Matthews anotou 23 pontos para o Houston. No segundo tempo, os Sixers abriram boa vantagem. Jalen Green deu essa linda enterrada para os Rockets. Só que o duelo teve um dono, Joel Embiid. Peed, Sixers, 133 a 113. Grande expectativa para acompanhar Jameran contra Duran e Harden. Kevin Duran impressionou com esse toco no começo. Mas o Memphis liderou de ponta a ponta contra o Brooklyn. Duran chegou aos 26 pontos. Jameran gastou a bola e fez 36 pelo Memphis, além de 8 assistências. Outro destaque dos Grizzlies, Desmond Payne, com 29 pontos. No terceiro quarto, Moran foi ainda melhor. 18 pontos só nessa parcial. Deu Memphis, 118 a 104. Os Wizards, de Bradley Bill, atuaram em casa contra os Hornets. E a equipe venceu o primeiro quarto. 13 dos 36 pontos de Kyle Kuzma vieram na parcial. No segundo período, foi a vez do Charlotte jogar bem. 27 pontos no confronto para Gordon Hayward. O Washington, então, começou a tirar a diferença que chegou aos 14 pontos. Partidaça de Bill, com 35 pontos, 8 assistências e 7 rebotes. Terry Rozier respondeu com 25 pontos. Mas Bill e Kuzma deram a vitória aos Wizards. 124 a 121. Os Bucks, em seu ginásio, enfrentaram os Pistons. E o time da casa venceu o primeiro tempo. Yannis Antetokounmpo terminou a noite com 31 pontos, 10 rebotes e 7 assistências. Desde o início, Detroit apresentou muita disposição. 24 pontos para Josh Jackson. 34 para Satic Bay, melhor marca em sua carreira. A equipe levou as duas parciais seguintes para passar à frente e garantir a vitória. Pistons, 115 a 106. Temar DeRozan em ação com os Bulls em Chicago. Mas foi o Orlando o melhor time do primeiro quarto. A reação do Chicago veio no segundo período. Grande atuação de DeRozan com 29 pontos. Além dele, 27 pontos de Zach Lavin com 4 bolas de fora. Franz Wagner liderou o Magic em pontos com 22. Mas no final, Lavin fez a diferença. Bulls, 102 a 98. Atenção a Donovan Mitchell no jogo Jazz e Pelicans. A diferença do Utah cresceu na segunda metade do confronto. Mitchell anotou 29 pontos com 11 arremessos convertidos em 19 tentativas. Jonas Valanciunas voltou ao time de Nova Orleans com 25 pontos e 9 rebotes. Mitchell seguiu pontuando. Que linda finta, infiltração espetacular. Poyan Bogdanovic alcançou 21 pontos. Poyan Bogdanovic, não passa ao lado, livre! Vitória do Jazz, 115 a 104. Frente a frente, Donchich e Jokic. O Denver teve um bom começo. Jokic alcançou 27 pontos e 16 rebotes. No final do primeiro período, um lindo toco de Marcus Chris em ball ball. Os Mavs cresceram e abriram frente. E o basquete de Luka Doncic apareceu. 21 pontos, 15 assistências e 8 rebotes para Luka. Dallas controlou o placar para derrotar o Denver. 103 a 89. Em Los Angeles, acompanhamos Wolves e Clippers. Anthony Edwards fez uma partida e tanto. 28 pontos. Serge Baca alcançou 17 pontos em 20 minutos de ação por Los Angeles. No segundo período, Minnesota marcou 38 a 25 e abriu. Com aproveitamento geral acima dos 50%, os Wolves seguraram a boa vantagem na metade final. Contra o ainda desfalcado Clippers, Thelme Nessota, 122 a 104. Expectativa lá em cima para Warriors e Heat. E quem ditou a pontuação do Golden State foi Jordan Poole. 32, Andrew Wiggins fez 22 no confronto. Os Warriors venceram o primeiro quarto. Tim Butler fechou a noite também com 22 pontos. No segundo tempo, Butler lesionou o tornozelo e deixou a quadra mais cedo. Pelos Warriors, aqui uma das 13 assistências de Draymond Green. Ele também parou o Yurt Seven com esse toco. Golden State liderou os minutos finais para confirmar a vitória 115 a 108. Noite especial para Simons e Trey Young. Nos Hawks, Trey acertou 17 arremessos na partida. Anferning Simons, que substituiu Lillard no Portland, fez bonito. Young alcançou incríveis 56 pontos. Os Blazers lideraram boa parte do confronto. Trey converteu sete tiros de três pontos e o Atlanta cortou a diferença. Simons dedicou a atuação ao avô, que faleceu no fim de semana. O atleta do Portland chegou a sua melhor marca pessoal. Com 43 pontos, nove arremessos de fora. Nessa infiltração de Young, os Hawks assumiram a ponta. Nos minutos finais, Powell anotou um lance fundamental. Trey tentou um milagre, mas era tarde. No Oregon, 136 a 131. No leste, os Bulls estão em primeiro com 25 vitórias. Os Sixers em sexto com 20. O Washington logo abaixo na sétima posição. O Detroit agora é o décimo quarto. No oeste, Golden State em primeiro com 29 vitórias. Na sequência, Suns com 28, Jazz com 27, Grizzlies com 24. O Minnesota está em nono. O Portland em décimo segundo. E os Pelicans seguem em décimo quarto. Diariamente, você acompanha o Top 10 em nosso canal. Fique ligado por aqui. Inscreva-se, deixe o seu like. O Rodada NBA foi apresentado pela Budweiser. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho.